Ora, saludações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma utilização fantástica pela Epic Games à Item Shop de Fortnite. Portanto temos aqui As dos Alpes, Mestre Magmata, portanto temos aqui os Alpinistas, estas skins que eu não gosto de nada, nem sequer tem Portugal, não sei para que isto sai tantas vezes, mas temos os As dos Alpes, Estados Unidos, Canadá, Amortenha, França, Silêncio, Caninha, e pronto assim muitos metros, custa 1500 V-Bugs, portanto tem assim este aspecto, é mesmo este aspecto, Alpes, Alpinista, temos aqui a pranchazinho, os skis, etc, o martelinho, nada a ver, eu não gosto muito assim, temos as versões femininas também, portanto tudo igual, 100 V-Bugs, para quem for dos países, tem piada, para quem não tem Portugal, não acha piada isto, não é? Portanto isto é parte do conjunto de Ski de Inverno, no jogo desde a temporada 2. Quem está de volta e depois do ano chinês do rato, temos então as moedinhas da sorte, 500 V-Bugs, esta a opção desta picareta, desta ferramenta de collecta, temos também o ratinho, envolpamento para armas e veículos, que vocês estão aqui a ver, as armas agora disparam, não é? Por acaso esta aqui não dispara, só dispara nas animações, e temos aqui também o nosso dimensional, que é o ratinho está de volta. Por acaso é uma skin de porreira, entre os pretos e os vermelhos, que eu curto boé, a mochila, não é assim grande coisa, mas pronto, é mais uma mochila, mas eu curto mesmo é a skin, pá, entre o preto e o vermelho, está extraordinário esta skin, porto boé dela. Portanto este vai ser o ano dele, parte do conjunto de Rano Rato Urbano, no jogo desde o capítulo 2, temporada 1. Depois, o que é que nós temos também? A voleadora, portanto ontem tivemos ténis, hoje temos volei, ou voleadora neste caso, aliás, sim, tivemos golf e agora temos ténis, assim é que é. Portanto temos ali a raquete, com a bola lá enfiada, 1.200 V-Bugs, também uma skin assim mais para o lado feminino. O divergente está de volta, esta skin que de vez em quando aparece na loja habitualmente, pá, aí uma volta, se calhar dois meses volta a aparecer ainda na loja, sempre na vanguarda, parte do conjunto mercenário moderno. É uma skin quase traiarda, 800 V-Bugs e apareceu pela primeira vez na temporada 7. Depois, bote de ski, é uma picareta, que eu por acaso também não curto, isto é parte do conjunto de ski de inverno e eu estou contra esse conjunto, por acaso não gosto de nada e pronto. Temos trelos felizes, portanto, ao vocês carregarem no R3, a arma vai disparar e vai dar a animação que faz enquanto a arma é disparada. Isto acontece em todas as armas e o barco também tem esse efeito de disparar muitas vezes. Claro que o barco não vai disparar tantas vezes assim, mas era o efeito que teria então o barco se isso tivesse para fazer no jogo. 500 V-Bugs não acho assim muito caro, para um envolvimento que é bastante animado. Temos o guinhar do zilei 300, portanto, este emote que custa então de 500 V-Bugs e tem o seu carisma. Depois temos aqui os meus quadris não mentem. Esta tancer esteve logo no início da nova temporada, está de volta. 200 V-Bugs eu por causa até curto, mas não vai ser já. Portanto, este é o elogio para o nosso dia 6 de março de 2020. Eu sou NetBeb, usem o meu código e abusem com ele porque assim estão a ajudar-me a mim e ao canal. E claro, estamos a receber então umas pequenas doações através das vossas compras que irá resultar em giveaways para vocês muito brevemente. Eu tenho que saber só como é que é de fazer isso da melhor maneira, até porque vocês têm que ser há mais de 3 dias meus amigos para ganhar alguma coisa na loja atual. Percebem? Portanto, eu tenho que ver como é que vão entrar participantes novos, mais antigos. Tenho que perceber como é que faço essa cena da melhor maneira para vocês. Portanto, NetBeb, arrasem, fiquem bem, a semana está quase a terminar, daqui a pouco temos o fim de semana, podemos agarrar o jogo um bocadinho mais de tempo, estar mais tempo com os amigos, rir, ter umas vitórias royal e frustrar e mandar o comando contra a televisão, partir a console etc, se caso perdemos. Mas cada partida que perdemos pode ser uma lição para uma nova vitória. Eu sou o NetBeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetBeb is off!